Olá, tudo bem? Inscritos no canal é o seguinte, gente, eu acompanhei o concurso do PC Alagoas, principalmente da PM Alagoas, também a nota de corte final lá. E o que eu digo para vocês? Aqui a mensagem do título é clara. Gente, todas essas pessoas que compareceram a fazer a prova e que tiveram o concurso cancelado ou anulado, segundo a jurisprudência, você teve um dano material. Não importa se você foi aprovado ou não, ok? Você foi fazer a prova, você teve um gasto, estudou, né, para fazer aquela prova e gastou com passagem, com ônibus, com Uber, com alimentação, tudo isso aí foi gasto. Quem que teria que pagar esses gastos? Eu não sei. É a Sebrás, para o Estado? Não sei, gente. Então, assim, na entrevista que a gente teve a live aqui, ó, com o doutor Aguinaldo Bastos, foi dito, né, que você tem direito à indenização. Então, o que eu digo para vocês, tá? A gente fica muito triste quando anula um concurso, né, três concursos com milhares de pessoas. E provavelmente daqui três, quatro anos, uma nova quadrilha vai anular provavelmente outro concurso e assim vai, tá, gente? E a parte mais fraca, quem banca tudo isso, é você, concurseiro, que foi fazer a prova, né? Porque você vai continuar estudando, você vai pensar, são coisas da vida e vai continuar a sua vida, vai passar num concurso porque você é guerreiro, né, você vai fazer novas provas. Mas, gente, eu acho que a força que o concurseiro tem é de se unir. E imagina, eu só coloco assim, tá? Imagina se todo concurso anulado ou fraudado que acontecer que por culpa de má fiscalização, seja o que for, eu não sei, cara. A banca recebe para dar segurança ao concurso. Se a banca não consegue dar segurança ao concurso, se nenhuma banca dá segurança ao concurso, eu acho que é complicado até ser concurso no Brasil, né? Então, se não teve segurança e você não é o culpado, alguém tem que ser o culpado, alguém tem que te ressarcir. Eu acho que você não pode pagar esse dano sozinho. Então, gente, imagina só se todas essas milhares de pessoas entrarem com indenização para receber a passagem, o dinheiro do táxi, né, o dinheiro que seja do Uber, né? Mesmo que você não viajou da sua cidade, você gastou para ir aquele dia lá de ônibus, que foi R$10, né? Pelo que eu sei, eu acho que não tem custo, tá? Pelo menos a ação inicial, você não precisa nem de advogado, pelo que o doutor Aguinaldo Bastos explicou, você pode entrar aí no judiciário especial pedindo ressarcimento aí contra a banca e contra o estado, acho que do Alagoas, não sei, né? Juridicamente tem que verificar isso aí na hora que você for entrar com a ação. Mas eu acho que, gente, é uma forma de que se consiga, né? Imagina o prejuízo que é ter que pagar a indenização de viagem para todo mundo de viagem. Então vai acontecer o quê? Provavelmente vai ter que se descobrir alguma forma de impedir que se passe ponto, não sei o que vai fazer para não deixar passar um ponto eletrônico, para que não se passe o gabarito, para que as pessoas não roubem em concurso público, mas eu acho que vai ter um gasto enorme, porque vai compensar mais investir dinheiro em controle de concurso do que pagar a indenização de viagem para concursos fraudados, né? Eu acho isso. Então, enquanto todos os concurseiros se calarem, aí quem... Ah, não foi aprovado? Ah, não foi aprovado, beleza, vou ter uma outra chance. Ah, vou pagar de novo, deu, pago mesmo. Então, enquanto acontecer isso, não vai mudar nada, né? Não vai ter prejuízo nenhum para a banca e tal, vai continuar, a Sebrapes que vai fazer ou qualquer banca que acontecer uma fraude vai continuar o concurso, então é uma coisa para se pensar, né? Então o canal aqui é para a gente trocar ideias, tá? Eu trago ideias e estou sempre do lado mais fraco, que é o concurseiro, que é você e sou eu. Acho que eu sou o lado mais fraco, acho que vou ser o lado mais fraco, não sei. A banca acho que é o lado mais forte de tudo isso, né? Por isso que é tão difícil a gente conseguir também melhorar aí, né? Porque... E também, eu entendo a banca, às vezes é difícil conseguir fazer controle, mas gente, eles ganham para melhorar o sistema de controle, né? E as quadrilhas não têm lei também, então o que acontece? Não têm lei, continuam fraudando, o cara há três, quatro anos atrás fraudou, agora fraudou de novo, daqui três, quatro anos vai fraudar de novo, vai fraudar, né? Tudo isso é culpa de uma lei, que não tem uma lei, né? Que regularmente, que puna aí os criminosos, então a gente precisa realmente se movimentar para que a partir disso se consiga punir. Enquanto não punir, vai continuar essa situação, né? De anulação de concurso, você paga de novo, todo mundo paga, e todo mundo continua, né? A fazer concurso até passar e você entende isso como mais uma diversidade, né? E não deveria ser. Não é culpa sua, né? Não é culpa minha, não é culpa de ninguém. Hoje aconteceu isso comigo, né? Eu viajei, paguei, gastei acho que 150, 200 reais, tive que pagar de novo, mas nunca pensei em entrar com uma ação por indenização para receber de volta o que eu gastei, né? Então fica a dica aí para vocês, tá bom? Grande abraço, se não é inscrito, inscreve-se no canal, cara. Eu tô aí, sempre fazendo live, tentando fazer o melhor, dando meu tempo aí para contribuir para vocês, tá bom? Grande abraço, eu vou continuar ali sempre.